Música Graças a Deus eu estou conseguindo desempenhar um bom trabalho, consegui dar sequência no trabalho do professor. Não só eu como toda a equipe, nosso jogo está se encaixando, estamos conseguindo uma boa sequência de vitórias, conseguimos um empate agora contra o Minas. Temos um jogo extremamente importante sábado agora contra o Foz e vamos lá buscar a vitória. Acredito que eles vão marcar em cima, vai ser um jogo muito duro, mas a gente está preparado. Não só eu como todos do grupo, temos total confiança no nosso trabalho e acredito que vai ser um bom jogo e vamos conseguir o resultado de todo o time. Eu quero convidar a torcida da Copa Dinho para que acompanhe nosso jogo, sábado, 21h, no canal do Espartedus.